Música Fala rapaziada beleza? Wolf x3 vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui Para começar uma nova série Que eu acho que vocês vão curtir Vocês vão curtir É sério isso português? Oi E para dar boas vindas Eu trouxe aqui o português Oi, tudo bem? Não Sou o português Eu vou te matar? Não, desculpa, desculpa Eu estava só brincar E bem galera Como que vai funcionar? Nós temos um parkour aqui É um parkour meio doidão Olha isso Já comecei Não, não vai valer Mas como que vai ser galera? Bom Toda vez que eu ou o caso Terminar o parkour Acabar o primeiro estágio A gente vai ter que falar Uma verdade ou uma mentira Por exemplo Eu já beijei a boca do caso Meu Deus Meu Deus Você é mentira Mano Mano Tu já acabaste o primeiro estágio Ah, eu errei o último pulo Ah, não sabe saltar a parkour E pior que é fácil o primeiro estágio Pera, como é que tu fizeste esse salto? Ah, ok Ah, não Consegui 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 Eu consegui Tu não Ah, é sério isso? Tá, só eu que faço a pergunta? É, tipo Você quer fazer o Você quer fazer o Verdade ou mentira? Quer fazer o que? Eu quero fazer o Verdade ou mentira Então vai Mas vai ser agressivo Tá Então vai, vai É verdade Que na XMA Ah, foi tudo isso Ah Tu Beijaste uma menina Nada a ver Nada a ver É verdade Caraca Eu te odeio Cássio Vai, bora Fazer a parkour então Vai Ah, não quero ver Tu responder Filhado da mãe Isso não vale Isso não vale Isso não vale Isso não vale Eu odeio Cássio Mano Como que fala? Ah, não dá Não dá pra saltar pra lá Calma Eu não consigo fazer essa salta Eu também não Eu odeio Vamos passar Vamos tocar isso Vamos para o próximo Eu odeio bagulho de gelo Mano, já foi Já não consigo Não consigo Uma bosta Vamos pro verde Bora pro verde Vai Vai Puxa-me aí Tens o TP Caraca, mas é que é difícil também velho Ah, mas este é mais fácil Ah, dá pra saltar Ah, entendi Este salta automático Salta automático A slime salta automático Como assim? Tipo, é só Ficares em cima da slime Que ele vai te impulsionar Sozinho Por que eu não tô indo? Tu não sabes fazer parkour Porque eu sou gordo Boa, fizeste TP a cair Eu não sei fazer isso não Mano, eu vou me sofrer tanto Nessa série aqui velho Vai ter de contar mais uma história Bom Mano, eu tô consegui fazer Vou a série Peraí Ai, que ódio Eu assustei-me agora Pera, eu consegui passar Conseguiu? Não sei Eu acho que não Não, consegui nada Mano, é complicado Não me dá A série Vamos lixar Ai, consegui Consegui isto? Ah, mano É, eu também fiz gesso Só que eu consigo fazê-lo Mano Quando a gente é ruim Pra fazer parkour Não tem como Não tem como, sério Não, eu vou aprender A fazer parkour Não tá certo Falando sério Não vai aprender nada Eu digo sempre a mesma coisa Em todos os mapas Que eu faço de parkour É sempre a mesma coisa Depois chega o próximo E já tô uma bosta outra vez Sempre a mesma coisa Mano Eu vou te bater muito Mano Ah, mano Eu não consigo Cássio Conta logo Se é verdade ou mentira Então vai Não, tem que passar Não, não, não É mentira É mentira É mentira É mentira O pior, pessoal É que eu sei a resposta dessa Só fiz pra ele dizer Então não tem como dizer mentira Neste É mentira É, deve ser Tá bom, tá bom É verdade É verdade É verdade Pronto Tá feliz, português? Tô feliz Mano Porquê que eu Eu parti um slime Block Ah, mano É muito difícil Eu parti um slime Não sei como Como? Sei lá Acho que bati nele E partiu Mano Tu estás a partir Os slime blocks? Mano Não se partem Slime blocks Né, meu? Mano 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 Mano, isso não se faz, meu Isso não se faz Isso não Não é divertido Vai te lixar, meu Não Não Erraste? Mano Isso não faz Vai te lixar Vai te lixar Vai te lixar, meu Mano Mano Vai te lixar, meu A sério E agora Feito ferrar o mapa, Cassio Ah, Cassio Vai Vai Mano Ai Tu é que estragaste o mapa todo, mano Você é que estragou o mapa Tu é que estragaste o mapa Estava tudo direitinho Não era preciso partir mais nada, já Era só ir Você que estragou o mapa Pois tu partiste, meu Tudo, já Não era necessário estar a partir tudo, meu Mano, sério que eu errei de novo Esse parkour? É óbvio que arraste Cadê você? É onde? Nada a ver, mano Nossa, olha que filho da mãe Mano, nada a ver, mano Mano, nada a ver, mano Vai te lixar Vai te lixar Chega, chega Chega Deixa de ser filho da mãe Chega Cabe, cabe, cabe Vai, Cassião 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 Tô bem triste E aí, Cassião E aí, tudo mais? Posso perguntar? Fats Posso não? Fats, vai Não, não, mas é Ai, eu tenho que usar a pergunta pra você Não é verdade Claro Agora faz a minha pergunta Caraca, mano Você me complica Eu não vou te complicar agora, né? Vai, complica Vai Caraca, porque ele tem namorada Não tem como complicar isso Não tem como complicar, mano Caraca, velho Faz uma você Tipo, se eu pra mim falasse a verdade Mentira sua, vai Quê? Queres que eu tu faça uma? Não, pra você Tipo, sobre você Da fuck? Por que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa fácil, então Não, faz uma difícil, né? Não vou fazer uma difícil pra mim próprio, né, burro? Tá, eu faço Faz a verdade ou mentira É que você Que eu Já beijou um homem Eu tô vendo que você nunca deu um beijinho Um homem Nunca dei, mano Eu não vi A não ser o meu pai Nunca dei, mano Nunca deu um beijinho Um homem Pior que eu nunca dei, mano Nem na brincadeira Eu sei que tu já deste Em quem? Eu sei que tu já deste Em quem, filhão? Em quem é que tu deste? É Mano Queres que eu te diga Os teus próprios vídeos? Os meus Próprios o quê? Mano Os meus próprios o quê? Não deste Já Em vídeo Ah, no coelho Nossa, o coelho Não dá pra brincar com ele, velho Na moral, velho Mano, já perdeste Já ganhei Eu não dei e tu deste Pior que eu não dei, mano Agora falando sério Nunca dei, mano A não ser o meu pai Nunca dei Falando sério, mano Mentira Nunca dei, mano Mentira Ah, mano Eu caí Caraca, velho Na moral, velho Mano, só eu me ferrei Nesse episódio de hoje, caso? Só Só tu Só tu Só tu Mano Mano, tu ainda tá Gain em modo, né? Não tô em game modo Isso aqui não conseguiu me combar Ué, galera Infelizmente No primeiro episódio Eu perdi tudo Eu ganhei, na verdade E acabei me ferrando ainda Então Eu tô bem triste Com esse português Triste que tá mesmo Não, mas pior que Ele é mó filho da mãe, velho Nossa, que casu Tu tá ligado Que eu vou te ver daqui Uma semana, né? Que eu vou te bater, né? Tu tá ligado, né? Que eu vou te ver daqui Uma semana, né? Cê se prepara, casu Já tô, mano E prepara E aquele peido líquido Nossa, só que eu não tenho Mano Mano, não te esqueces Que eu também tenho, mano? Não esquece Que eu tenho Que eu sou mais filho da mãe Não esquece Que eu posso Derramar o peido líquido Na comida Não se esquece Que o Poker vai estar lá O cara nem tá no negócio Você já vai sofrer Você já vai sofrer Já Mas, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Quiserem que essa série continue Aí, galera Por favor Deixem um like Por favor, aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo Reparou o canal E caso Saia a voltar aqui Você vai se ferrar ainda, tá? Tá bom? Não deve Não deve, não Então É isso aí, galera Um beijo Um abraço E caso Te vejo Tchau Tchau